Boa tarde meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampadê Pessoal, eu estou aqui no cifão Boqueirão, lá em cima o emboque Estou aqui na parte de baixo, que eu passei aqui agora pessoal, vinha gravando o canal E observei que o canal está seco, daqui do cifão Boqueirão até o emboque do túnel Veneza E eu vim conferindo, e olha o que eu acabei vendo aqui pessoal Essa parte aqui do cifão, eu acredito que não sei direito se é a ventosa ou o desgoto Essa parte aqui, a descarga do cifão Mas o que eu percebi aqui, é que está tendo um vazamento aqui E estou trazendo essas imagens para vocês, não sei o que ocasionou, não sei se é normal também Não quero passar informações erradas para vocês Mas o que dá para perceber aqui, é que está vazando água aqui Dá para vocês perceberem aí Está vazando água aqui Esse é o cifão do Boqueirão Então parece que cavaram esses buracos aí na parede Dá para vocês verem E foi feito, né, esses buracos aí Não sei o que aconteceu pessoal É só sei aqui que está sendo desgotado o cifão novamente Então o cifão aí está sendo feito o desgoto, né Desgotando ele Ó, a água está descendo aqui nesse riacho E passa aqui, não sei para onde é que esse riacho vai Mas aqui é município de Abaiara, então acredito que desça sentido a Abaiara Então, ó, está descendo a água Aqui Imagens exclusivas aí para vocês Do canal do Tiago Sampaio AD Agora dia 30 de outubro Meio dia Trazendo essas imagens para vocês aí, ó Imagens exclusivas Então você que não é inscrito no canal ainda Se inscreve, que é para você não perder vídeos como esse Vídeos do acompanhamento aqui Da saída dessa água Está cada dia mais ficando difícil, né A gente torce muito Mas está bem complicado pessoal A chegada dessas águas aqui Então acredito que deve ter dado algum problema no cifão novamente Que o pessoal está fazendo o... Desgotando ele, ó Para vocês verem aí Então, foi feito dos dois lados, ó Esses furos aí, ó Não sei direito para que foi Eu vou tentar informações para estar passando para vocês Mas olha aí, ó Não sei o que foi que aconteceu, viu Então Estou aqui nesse dia 30 de outubro de 2020 Temperatura agora 36 graus aqui No município de Abaiara Está bem quente a temperatura Então aqui o que Dá para vocês verem aí, ó Está descendo água, né Muitas borboletinhas aproveitando, ó Água molhada aqui Olha a quantidade de borboletas aí, ó Trazendo vida, né Água, ó Olha que coisa linda, ó Muitas borboletas Quantidade de borboletas aí Paz, eu estou com ansiedade Vendo essa água descendo aqui Dá uma vontade de beber Pense Então, pessoal Tem uma mangueira aqui, ó Colocaram Uma mangueira Ah não A mangueira está vindo ali de cima, pessoal Me perdoem É uma mangueira que está vindo lá Do anacento Que tem ali em cima Deixa eu olhar se dá para mostrar aqui para vocês Então, pessoal Está descendo água aí, né Descendo água Eu acredito que essa Seja a descarga do sifão, né Deve ter dado algum problema aí O pessoal está esvaziando aí Para consertar novamente Então, ó De onde vem a mangueira A mangueira vem dali de cima, ó Eu acredito que seja de alguma nascente, né Os moradores aqui devem utilizar dessa Da água Eu não sei, ó Vai subindo aí a mangueira, ó Então, aqui eu estou na Na parte de baixo Em cima do sifão buqueirão, né Aqui é o sifão buqueirão Aquele sifão que foi feito o reforço lá em cima Naquela parte lá, ó Vou mostrar para vocês Olha aqui se dá para ver Estou no local mais fundo do sifão Olha lá, ó Olha lá as máquinas lá Fazendo o reparo lá em cima Aí agora está aí, né Saindo água aí Nessa parte aí Da descarga do sifão Vamos aguardar mais informações aí Para estar passando as informações concretas Para vocês, beleza? Então, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like aí Para fortalecer Que assim você vai estar ajudando O canal do Thiago Sampaio Adi Beleza? Então, ó Aqui, ó Desenvolve do sifão Fica aqui em cima, ó Naquela parte ali de cima Lá naquela ponta daquela serra ali, ó Eu vou olhar no GPS A profundidade aqui que eu estou E vou olhar lá em cima do sifão Para passar Para vocês, beleza? Beleza, pessoal? Tamo junto aí, viu? Tchau Tchau